Salve galera, aqui quem fala é o Frenet e hoje a gente tá com um vídeo aqui um pouco diferente Hoje estamos com o Henriquinho, o Braba aí, 4 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão estadual E atualmente aí campeão do EGO Pro Finals aí, salve Henriquinho, tranquilo mano? Salve irmão, tamo junto, agradeço pelo convite aí, vambora A gente vai tá começando uma partida aqui e aí eu vou tirar a dúvida de vocês aí Como o Henriquinho marca, vou revelar os segredos dele aí, pra vocês tá ganhando campeonato aí Quero ver se vocês ganham campeonato falando assim, aprendi a ver o tutorial do Henriquinho Aqui normalmente, como eu sempre falo pra vocês, eu acho que os dois times assim Que dá pra competir é tanto a França quanto o Bayern Eu acho que a França é um pouco melhor por conta das skills, dos dribles Então eu vou de França, ele também foi de França É, aqui é mais estilo de jogo né O Bayern também é muito bom, mas é pra quem toca mais a bola e tal Eu gosto de estilo mais correria, aí eu pego a França, tem o Mbappé, o Griezmann e tal Exatamente Mais preferência, mas os dois são bons, aí depende do estilo de jogo, de quem tá jogando mesmo Aqui só mostrando galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu jogo e vou perguntar pro Henriquinho Eu, por exemplo, jogo contra-ataque, passe curto, centro, manter a formação, aí alcance de apoio 3 Aí as instruções defensivas, pressão na frente, ampla, tradicional, linha 6 e densidade 8 E aí uso o defensivo no lateral esquerdo quando eu uso, um no volante e o pivô de contra-ataque nos dois CAs Mas, creio eu que do Henriquinho deve ser parecido, muda uma coisa ou outra Como que você usa Henriquinho? É, parecido, eu uso poste e bola, né, passe curto, centro, manter a formação, o alcance 4 Aí é aqui que muda que é o estilo de marcação que eu jogo Eu jogo pressão na frente, a linha eu jogo no 7 E a densidade eu vario bastante Por exemplo, se o adversário tá atacando muito pelo meio, aí eu vou, aumenta a densidade Se ataca muito pela ponta, eu vou e abaixo a densidade Isso aqui é a coisa que eu mais vario Mas eu jogo pressão na frente, em linha alta, porque eu pressiono bastante Tipo, eu gosto de tomar bola lá na frente pra pegar um contra-ataque já, tá ligado? Tipo, eu antecipo muita jogada, é o meu principal forte aí na marcação É antecipar Você usa tradicional ou agressiva? Tradicional Agressiva dá a bota sozinha, né, né, foda Exatamente Aqui eu vou, já vou começar a partida A gente não vai jogar, tá, galera? Até porque se a gente fosse jogar eu ia ganhar dele fácil E aí ia ficar muito fácil o vídeo, daí não ia rolar o tutorial Então eu preciso deixar ele ganhar, tal, pro tutorial ficar bacana É bom que você me poupa, né? É, exatamente Não posso ficar ganhando de você assim, queimando a sua imagem, né, amigo? É, exatamente, eu ia denunciar o vídeo, né? Pediu pra os caras dar deslike Não, não, não dá deslike lá Bora lá Ó, a... como ele falou, galera, é... a maioria da galera que joga assim, campeonato Eles tentam... é... não dá tempo de você respirar Então eu vou até pedir pra ele marcar como se estivesse jogando um real mesmo Pra vocês verem como é muito difícil sair aqui na... de trás Que cofre aquela bugada lá, né? Esse padrão Sim Nossa, eu consegui pegar a bola na saída Já é... pronto, vai Ó, você pode ver que aqui no caso Eu sempre marco É, tentando segurar o quadrado Você pode ver que tá segurando o quadrado e marcando o passe E o Henriquinho, não, ele já é agressivo bem mais É... ele tenta antecipar Então, tipo, ele segura o quadrado e antecipa Explica melhor como funciona isso aqui agora, Henriquinho Tá, ó Pra você ali, você corre pra trás E... e deixa o cara ter campo Mas... é... impossibilita o triângulo Eu não, ó Tô dando quadrado no... no cara mais próximo Por exemplo, ali, o Ben Eder E vou marcando a zona de passe, ó O Ben Eder vai tá ali E eu vou marcar a zona de passe Que no caso ali era o seu Mbappé Pra mim antecipar Aqui eu vou fazer de novo, ó Tem o Griezmann O Dembélé Vou trocando a seta, ó Antecipei Isso Eu dou sempre o quadrado no cara Sem abrir espaço E vou selecionar a seta lá atrás, ó Pra eu poder antecipar o passe Que é o que eu quero é recuperar a bola aqui na frente Ó, eu cantei no quadrado E... tentando antecipar o passe lá na frente O possível passe, tá ligado? Por exemplo, ali, o Pavar Peguei Ó, e vocês podem ver que... A todo momento ele é agressivo Ele jamais corre assim pra trás, ó E sem apertar o quadrado Quando ele vai correr pra trás Normalmente ou é pra marcar uma linha de passe Pra tentar fechar um espaço Ou então pra tentar cobrir alguém que deixou um espaço Você pode ver que a todo momento É muito difícil eu tentar tocar Eu não tenho ninguém livre, ó A hora que eu vejo, ó Já tá tudo marcado E creio eu que ele usa muito o minimap Pra tentar antecipar isso aí, ó Pra ver, ó lá Ele já antecipou no meio, ó Então é bem agressivando Pode falar São dois estilos diferentes Não é que um tá certo e um tá errado São estilos de jogo Você joga mais voltando pra trás Tem pra place que faz isso também Tá ligado? Tipo, não é errado São estilos diferentes de marcação Eu jogo bem agressivo Eu tento antecipar a todo momento Lógico que eu não vou sair que nem um louco Dano quadrado e sem marcar Mas eu tento sempre antecipar o passe Quando eu creio que vai dar pra antecipar Sim, agora eu vou tentar fazer a marcação Como ele falou, ó De tentar ficar antecipando Pra vocês verem como é muito difícil Ó, você pode ver que eu já errei Deixou o espaço Então pra vocês verem como é difícil você tentar antecipar Além disso, gera uma questão de prática E também a troca de setas Tem que ter uma troca de setas muito boa Porque senão, às vezes você sabe onde o cara vai tocar E você não consegue trocar setas Por exemplo, a jogada que eu creio que seja mais bugado nesse pass É o passe no meio Então, por exemplo, eu vou no Pavar aqui Eu vou fechando o meio com o Dembélé O jogo ainda bugou, mas deu pra tirar Por exemplo, eu vou te dar a bola Mas eu vou fechando o meio Eu não vou fechando a ponta Só se eu sei que você vai dar lá Mas eu não posso deixar o passe no X do CA ali sair Se não, é meio gol É uma coisa muito bugada Eu vou antecipar você E dar o quadrado no cara na ponta É, no caso ali eu perdi a bola com o Griezmann Porque justamente você fechou a linha de passe do centroavante E realmente, a galera ainda fala Ah, esse cara ele dá muito X no centroavante Então é muito difícil você marcar aquele X no centroavante E aí tem muita gente que pergunta pra mim Que fala assim Ah, mas e aí Frenético O cara dá X no centroavante ali Como que eu faço pra tomar essa bola? Cara, é só você não deixar o cara dar o X Porque depois que ele dá o X ali É mais difícil ainda marcar Porque o cara ele vai girar em cima de você Ou ele vai dar um quadrado em X Ou ele vai fazer uma tabela Então o importante é você não deixar o cara dar aquele X ali É isso? É, se o cara... Exatamente É muito difícil marcar depois e dar o X Só que eu vejo o pessoal comete muito erro depois disso Que é o seguinte O cara vai dar o X Você não conseguiu marcar, beleza, acontece Só que aí você não pode ir marcar ele de uma vez Aí você não pode antecipar Aí você tem que dar um passo pra trás No zagueiro E esperar ele ter a definição Que geralmente o cara vai cortar pra esquerda, pra direita Pra poder girar e bater pro gol Quando você espera O seu boneco vai dar um bote sozinho pro lado certo Se você for de primeira e errar o lado, já era Ele não vai pegar a bola Aí é meio gol Isso, que é uma das coisas que eu mais tento fazer É tipo, meio que soltar o controle aqui Pra deixar pra ver que lado o cara vai Aí normalmente o cara ele Tipo aqui assim Normalmente o cara ele vai pra um lado Aí você simplesmente usa o erro dele pra ir pra um outro lado Isso Eu espero ele decidir pro lado que ele vai Pra poder tomar a minha ação Aqui agora não vai passar do meio de campo Agora eu vou ligar o modo Henrique Agora o cara não vai passar do meio de campo Vocês vão ver aqui Moiou Pô, aguenta que você tá ruim Vai correr nem ferrando Falei que ia ligar o modo Henrique Já vou pressionar ele aqui Onde eu já tô com o meu meio campo lá E o Henrique faz linha de impedimento também Tava jogando o X3 lá que eu vou falar pra você Toda hora o homem fazia a linha Eu falava assim, pelo amor de Deus Não aguento mais o cara fazendo linha de impedimento Olha lá, ele já fez Só que aí como eu uso bastante linha de impedimento também Então eu já fico esperando que o cara faça linha de impedimento Então tudo que é demais galera Era no PES Tudo que é em excesso é errado Então tipo, é legal fazer linha de impedimento? É legal Mas tem que ter o momento certo Mesma coisa do quadrado Vai ter situações que você não vai poder apertar quadrado Entendeu? Porque se você tiver Ainda mais se você tiver no mano a mano ali E você apertar quadrado Já era, cara Vai abrir Então tem momento pra tudo É igual Você falou da linha Eu uso pra antecipar muito Por exemplo Um passe que os caras dão muito É um passe na ponta Tipo, dá o X no CA da ponta Aí eu já sei que ele vai fazer isso Eu não vou conseguir trocar seta a tempo O que eu faço? Eu já adianto a linha Tipo aqui agora Adiantei a linha Exatamente Adiantei a linha pra pegar o passe Tá ligado? Sim É porque a galera acha que quando você faz a linha Você faz a linha pra deixar impedimento Não é só pra deixar impedimento Primeiro que é pro seu time subir Pra você tentar marcar Fazer aquela marcação, pressão E às vezes Você só fazendo a linha O cara já vai antecipar o seu passe Então não é só deixar impedimento Por exemplo Sempre quando eu perco a bola Eu procuro fazer Pro meu time já subir Você vê que ele tá jogando até certo Ele não tá mais falando comigo Não, é que eu tava vendo O mapinha ali Mas é Aí ó Você fez a girada Eu escolhi o lado esquerdo Você foi pro direito E teve como marcar Aí você fez o Tipo O diferente Geralmente o cara vai cortar pra dentro E chutar Só que como você fez o diferente E conseguiu passar E esse escanteio bugado aqui Como que marca? Aí eu escanteio Eu sou horrível Mas consegui É o famoso handicap Uma pergunta que muita gente Faz no canal E é até bem polêmico Porque tem umas pessoas Que não acreditam Eu por exemplo Sou dos caras Que não acreditam Mas eu vejo muita gente Acreditando Você acredita que o jogo Tem handicap Que o jogo ele é bugado Ele erra pros dois lados Ele erra só pra um Ele manipula pra um O que você acha? Ah cara Eu acho que tem Não é tipo Ele vai ficar dando Só pra um lado Eu acho que tipo assim Tem os minutos do jogo Que você sabe Que ele vai dar uma puxada Tá ligado? Sim Mas assim Não é que Ah tá forçando Pro outro empatar Tipo é O jogo no final Ele quer que Que saia um gol Isso é É o famoso lost time É lost time A saída de bola O kickoff A sua zaga Geralmente abre toda Tá ligado? Você pode pôr as duas barras Então tipo São coisas Padrão do jogo Não é tipo Ah ele quer Ele quer só que um time ganhe É uma coisa que sente É porque a galera É padronizada A galera do MyClub A gente acha que tipo assim A Konami acorda e fala Você vai ganhar Essa partida aqui E quando na verdade O jogo é ruim Ele é bugado Pros dois lados E o cara que Sabe aproveitar melhor isso Ele tira vantagem Por exemplo Você conhece o jogo De ponta a rabo Então você sabe A hora que o chute Vai dar certo Se você vai antecipar Que vai dar certo Por exemplo Você fez uma antecipação Então você conhece o jogo E quem conhece melhor o jogo Ele vai tirar essas vantagens Tipo O chute no canto do goleiro É um chute muito Difícil de defender Digamos assim Sim A não ser quando é no manual Assim ó É Tipo O que eu vejo Alguns frappes fazendo Também por exemplo Tá 85 O cara espera Dar os 89 Pra atacar Que ele sabe Que os 89 Vai bugar O cara fica segurando a bola De um lado De um lado Porra Dá 88 89 O cara vai pra cima Porque ele sabe Que essa hora Sai muito gol Tá ligado Independente de qual time seja E também porque Ele tem o último ataque Ele não dá o último ataque Para o aniversário Sim Então Então Vocês vêem que tem Essa diferença aí De pensar Realmente Porque Eu até comento Falo Mano O PES Ele deixou de ser um jogo Onde você coloca 4-3-3 Lá e E joga E joga Tem muita coisa envolvida Tática Instruções Você vê que Você vê que muita gente Dá pausa E tenta arrumar o time Ali Muitas das vezes Eu falo em jogos De pro players O cara Ele não vai tão bem Num jogo E no segundo jogo Ele destrói Porque ele acaba Mapeando o adversário Ali no primeiro jogo Ver como ele joga Como ele marca Como ele ataca E no segundo jogo Ele coloca isso aí Digamos que em prática Tem muito disso também Sim Sim Eu costumo dizer Que o primeiro jogo Eu nunca jogo bem Tipo Acho que eu ganhei um campeonato Na vida Que foi de um jogo só Porque é o jogo Que eu estudo adversário Que eu vejo Como ele vai Para onde que ele vai O que que ele faz Tá ligado E Mais ou menos Com 30 minutos 40 minutos No primeiro tempo Eu consigo saber Tudo que ele vai fazer Já sei o estilo De jogo dele Tá ligado Então assim É As vezes não dá tempo De virar Para um jogo só Mas tipo assim Quando tem o segundo jogo Tipo Na minha cabeça Eu falo assim Ah agora eu já sei Tudo que ele vai fazer Tá ligado É Já sei o que Que tem que mudar As vezes é na formação Igual as vezes Eu falei da densidade Eu começo sempre Com a densidade no meio Lá Que eu gosto De fechar o meio Né Mais pra cima A densidade Aí O cara Joga muito Pelas pontas A minha formação Não vai dar certo Com o cara Que joga pelas pontas Então eu já tenho Que mudar E nesse mudar As vezes eu já tomei 1x0 2x0 Entendeu Não dá tempo De reagir Para aquele jogo Mas para o próximo Eu sei que não vai funcionar A tática dele Que a minha tática Vai bater com a dele Então isso manda muito sim Sim tem Tem muito isso De uma tática Anula a outra Justamente Eu até falo Eu falo bastante Do Fischer Porque é o que a maioria Da galera usa No MyClub O Fischer Ele é muito anulado Quando você Enfrenta o adversário Que ele tem Por exemplo 3x zagueiros Ou joga com MLD e MLE Porque o tempo Que o Fischer Vai levar Para se deslocar Para a ponta Porque o cara Está com MLD e MLE Você não vai conseguir Marcar pressão Então é muito difícil Então tem isso De você analisar A tática do cara ali Eu lembro até hoje De um campeonato Lá no Pacaembu Que o Alan Leal Estava jogando Contra o Nego Júnior E o Nego Júnior Começou 20 minutos Estava 3x0 E o Alan Ele falava Que ele estava jogando A gente viu Na verdade Ele estava jogando Com linha defensiva 7 e normal E aí ele deu Um pause lá E abaixou toda a linha Jogou na linha 3 E agressiva E aí ele virou o jogo Daí eu até perguntei Depois para ele O Alan Leal O que aconteceu E aí ele falou Não mano É porque o Nego Júnior Ele joga dando balão Forçando o jogo Então eu tive que baixar a linha Então tem dessas De você conseguir Identificar o jogo do cara E nesse tempo aí É muito importante Que você consiga Identificar o tempo do cara O mais rápido possível Porque só assim Você vai conseguir Entre aspas Mapear ele Para o próximo jogo Exatamente O que a gente fala É um padrão Padronizado Você vê que eu deixei ele ganhar Para não ficar feio o vídeo Então pode continuar Pode continuar O que a gente fala Aqui é algo Padronizado Tipo de começo de jogo Dentro do jogo Você tem que ter a percepção De saber o que está dando certo E o que está dando errado Se é o estilo de marcação Que está dando errado Se ele ataca muito Pela ponta Pelo meio Se você ficar dando E ele está antecipando Todo Você pode dar Nas costas Entendeu Tem muitas coisas Que você tem que ter A percepção De saber Mudar Tá ligado Você não pode ter Um estilo de jogo Só E insistir nisso Para sempre Uma hora Alguém vai Te enfrentar E vai saber Que É como te marcar Aí você tem que Procurar mudar E adaptar seu estilo O famoso Vai cauterizar Que a gente chama Os caras Usam bastante Mas é isso aí Então galera Esse aí foi um vídeo Mais de dicas Na verdade Com o Henrique Queria agradecer O Henrique Pela moral Pela oportunidade E tamo junto Eu que agradeço Obrigado pelo convite Prazerão estar aqui Valeu rapaziada Que acompanhou Dá o like Fortalece nós Tamo junto Valeu Eu vou deixar O link do canal Do Henrique Na descrição Desse vídeo Quem puder Se inscrever No canal Dele lá Ele vai estar Fazendo um live Ele vai estar Trazendo conteúdo Não esqueça De deixar o seu like Comentar aqui O próximo vídeo Que você quer No canal E tamo junto Valeu Fui